Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje nós viemos trazer para a nossa série que a gente está comprando e analisando as rações, a ração Premium Especial Origem. Essa ração é da mesma marca da empresa que faz a ração Magnus, confere aqui o que que a gente achou dessa ração, na verdade eu já vou te adiantar, eu achei uma ração de combate a Magnus e eu não gostei muito, e também a marca Admax eu tenho um pé atrás um pouco com ela, por quê? Por causa dessa história que tu confere aqui. Só que essa ração foi muito pedida aqui no canal e é por isso que eu estou trazendo ela. A ração Origens, ela é uma ração superior a Magnus. A Magnus, ela é uma ração Premium. Essa aqui é uma Premium Especial. Ela está custando no mercado hoje, na Pet Love, que é o que a gente se baliza aqui, 15 quilos está custando cerca, arredondando 107 reais, o que dá mais ou menos 7 reais e 13 centavos. Ela tem que ser, pelo valor dela, melhor que a Tridogs Original. Ela tem que ser, pelo valor dela, melhor que a Grão Plus. Será que ela vai conseguir? Ela possui 22% de proteína e 10% de estrato etéreo. Está ali competindo com as Premium Especiais. Não está abaixo e não está acima, tá? Pare e passo com elas. Só que uma coisa me deixou encucado aqui. Eu procurei nesse saque, eu revirei, eu fui em site e eu não achei nada sobre a energia metabolizável dela. Uma ração, uma marca que não diz a energia metabolizável me dá preocupação. Ou eu não achei e se tu tem a origem, já comprou, sabe onde está na embalagem, me informa aqui. Porque eu procurei e não achei, eu posso não ter achado. Eu olhei com meus quatro olhos e eu não encontrei. Se tu sabe a energia metabolizável, onde é que está escrito nessa ração, comenta aqui. O que me tranquilizou um pouco foi que a marca faz questão de frisar que ela utiliza ingredientes de grande qualidade. E que esses mesmos ingredientes vão garantir uma maior absorção dos nutrientes. Então me deixou tranquilo em relação à proteína e também ao estrato etéreo. Ela não possui corante e nem aromatizantes artificiais, mas tem transgênicos. Passa é uma prêmia especial e a maioria das prêmios especial contém transgênicos. Ela ainda tem ômega 3, ômega 6 e biotina. Pra quê? Pra dar aquele brilho no pelo, aquele reforço na pelagem. Será que vai funcionar? Vamos testar. Ela possui ainda prebiótico. O que é prebiótico, professor? Ele serve pro organismo absorver melhor tudo que ele comer. As fezes saírem numa consistência ideal. Tanto é que eu indico sempre pra ti, quando não pega uma ração top de linha, usar o organil. O organil é um probiótico e prebiótico que faz com que o cão absorva o que ele tá comendo. Porque se não, tu sabe aquele cão que come, come e usando o linguagem argotesco. Tudo que ele come, ele caga. É isso, o probiótico vai ajudar nessa absorção. E a Origens diz que tem. Ela também vem com o extrato de uca. Pra quê? Pra suavizar o odor das fezes. Será que vai funcionar? Vamos testar. Vamos abrir agora o pacote, que é a melhor parte. O grão é em formato redondo e ele é até um pouco grande. Pra cães adultos, gostei do tamanho desse grão. Ela não é esfarelenta, tá? Em que pese agora a gente já saber que é o pó palatabilizante que muitas vezes deixa a ração esfarelenta. Vamos passar na mão pra gente visualizar aqui se deixa oleosidade. E ela deixa uma oleosidade sim. Aparentemente parece uma ração de qualidade, a gente olhando visualmente. Vou dar uma cheirada aqui no grão. Atira a primeira pedra quem nunca comprou uma ração e vai direto cheirar. Eu sou igual a vocês. O cheiro é bem agradável. A ração, ela mantém-se uniforme, não é nem um pouco quebradiça. A gente pode ver aqui os grãos bem inteiros. Aparentemente tem uma grande qualidade. A mão realmente fica oleosa. Até que nesse ponto me surpreendeu. E olha que interessante. A empresa faz questão de frisar que ela é uma ração que tem alta palatabilidade. Eu gosto de ração com alta palatabilidade. Por que isso, professor? Por dois pontos essenciais. Primeiro, o dog vai sempre gostar de comer. Então, às vezes, tu troca uma ração e ele começa esfomeado pela ração. E aos poucos ele vai perdendo. Se tu tem uma ração de grande palatabilidade, a tendência é que ela se mantenha atrativa para o cão por muito tempo. E o segundo ponto. Eu acredito, sinceramente, que você dar uma ração que o cão goste, vai aumentar sim o bem-estar daquele cão. Então, ele sabe que naquele horário ele vai comer e quando ele sente o odor que lhe agrada, a ração é palatável, o nível de bem-estar, entre aspas, de felicidade desse cão vai aumentar. Imagina que coisa mais frustrante. É para o cachorro assim também. Chegar lá, ter uma ração sem cheiro, não palatável, que ele vai catando. Se para nós é assim, para o animal também vai refletir no seu bem-estar. Agora eu vou testar essa ração e vou te trazer o resultado. Mas eu quero saber, você já comprou a ração Origens? Gostou ou não gostou? Quais são os grandes pontos dessa ração para ti? O que é que tu não gostou? Comenta aqui. Qual a próxima ração que tu quer que eu traga para o canal para mim testar? A Origens foi muito pedida. Então, a próxima pode ser a que tu comentar aqui embaixo. Deixa o teu like para te continuar recebendo os avisos dos nossos vídeos e não perder nenhum teste com as rações. Inscreve no canal porque a série está bombando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro!